Bem-vindo a todos os visitantes do canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre lua sangrenta, o que significa, será que é um presságio, será que é a criação do governo, será que foram os Chemical Trace, o que acontece, porque ela ocorre. Eu já falei em um vídeo anterior, chamado Fases Lunares e Eclipses, se vocês ainda não viram, recomendo, então tá aí o link, mas nesse vídeo então não tinha ficado claro como a lua sangrenta ocorre, porque eu não tinha como mostrar visualmente, então eu vou dedicar esse vídeo a isso. A gente também já falou como é o formato do cinturão de Van Allen, então vocês tem que a gente mora nesse pedaço dele, tudo acima é o cinturão de Van Allen. Eu já expliquei também que esse cinturão de Van Allen é muito poderoso, então ele reflete tudo, quase tudo, menos a luz, ela reflete um pouquinho da luz, mas é quase nada. Então essa luz dentro da atmosfera funcionaria como uma lâmpada, incluindo aqui as cordilheiras de montanhas brancas da Antártica, ainda não falei sobre elas, mas no vídeo do Almirante Breed fica claro que a Antártica é coberta por montanhas gigantes e congeladas, então você tem esse fenômeno de parecer uma lâmpada da atmosfera. Mas então, o que tem a ver lua sangrenta com tudo isso que eu já falei? Eu vou passar esse vídeo então do Drill, eu já falei sobre ele no canal, então tá aí o link, então vamos ao vídeo dele. Eu vou acelerar um pouquinho, vocês podem estar vendo o vídeo completo depois, ele basicamente vai explicar que ele utilizou esse vídeo de Blood Moon, Super Moon from Uptown New York para você posicionar a lua. Ele mostra aqui no vídeo a posição da lua, a direção, então você vai ver que a lua estava começando aqui, indo em direção a África, depois América, África, depois América. Então ele usa esse ponto de referência para colocar no mapa e você vê aqui como funciona então, você tem a passagem, começa a ficar preta, escura, escura, aí fica vermelha, de repente escura, escura, escura e volta ao normal. Funciona perfeitamente no modelo dele, eu já falei sobre o modelo dele nesse canal, no mapa refinado, mais pra frente eu passo mais, como funcionaria então o sol e a lua girando, bem legal esse funcionamento, como funciona, então o cinturão de Bonalho com a Antártica, ele vai dizer que se você marcar ponto a ponto no mapa e a posição da lua, ele vai acontecer exatamente isso com o tempo que você vê no vídeo, então ela ficando escura, vermelha, a lua, recomendo que procurem esse vídeo também, da lua vermelha, é bem interessante esse fenômeno, então da onde foi visível esse eclipse lunar, ele mostra aqui no mapa, certinho. Bom, é isso, obrigado a quem acompanhou até aqui, volte, se inscreva e compartilhe se puder, até a próxima, tchau, tchau.